Amor, estou muito feliz de estar casando contigo hoje, você com certeza é a mulher da minha vida, sei que tudo que a gente passou foi difícil, chegar aqui onde a gente chegou agora a gente teve que passar por muitas coisas e felizmente nós estamos nos casando e com certeza sendo felizes para sempre, te amo. Oi filha, eu estou aqui para te dizer o quanto que eu gosto de você, o quanto que eu estou feliz por estar realizando um dos nossos sonhos, porque a gente ainda tem muito ainda para poder atingir, quero te dizer que você é uma benção de Deus na minha vida, eu sempre falei e vou repetir isso para o resto da minha vida, quero que você saiba que eu quero te fazer o mundo muito feliz, assim como você já me faz, como namorada, como noiva e agora como sua futura esposa, ou seja, mas você mesmo já vou ser a sua esposa, então assim espero que você esteja tão ansiosa quanto eu nesse momento, a gente batalhou, tudo que a gente conquistou foi literalmente juntos e eu só quero te agradecer por tudo cada dia mais, te amo muito, beijo. Para o amor, eu tenho tudo, desde a minha sangria até a minha essência de meu ser e para o amor, que é meu tesouro, tenho minha vida toda inteira a teus pés e tenho também, um coração que se mora por dar amor e que não conhece o fim, um coração que late por você, para o amor, que não conhece o fim, um coração que late por você, para o amor, não há despedidas, para o amor, eu só tenho eternidade, e para o amor, que não conhece o fim, um coração que se mora por dar amor e que não conhece o fim, um coração que late por você, por isso eu eu te quero, tanto que late por você, por isso eu quero te agradecer por tudo cada dia tudoida, como eu te convidiu, porque não conhece o fim também, enfim, pois não conhecem o fim, quatroдыали, tudo o lixo eu te agradeço e Stanley, parabéns ao finalizar o fim, muito bom! Eu te quero porque tu dolor Eu te quero com o alma e com o coração Te veneno hoje e sempre Eu te dou a ti meu amor por existir Para tu amor O tenho tudo O tenho tudo E o que não tenho também O conseguiré Para tu amor Que é meu tesoro Tenho minha vida toda inteira a tus pies E tenho também Um coração Um coração Um coração Um coração Um coração